Veja, nesta edição, mais de 10 milhões de brasileiros moram em um município e trabalham em outro. Na série sobre as eleições, vamos saber como acompanhar a conduta dos candidatos. Projeto muda a vida de crianças, jovens e adultos de Belém. Livro Solidário transforma a escola do bairro do Benguí. Festival de Música homenageia a compositor Santareno. Recital Ave Maria Paraense homenageia a Nossa Senhora de Nazaré. E a exposição revela a transformação de madeira e metal em obras de arte. Nazaré Notícias, desta quarta-feira, 3 de outubro, já está no ar. Música A edição de hoje começa com o tema Mobilidade Urbana. De acordo com dados do IBGE, mais de 10 milhões de brasileiros moram em um município e trabalham em outro. Essa é a realidade presente também no Pará. Nossa equipe de reportagem foi às ruas de Belém para conferir essa maratona vivida por muita gente. Uma maratona diária e vista em plena Avenida Nazaré. Maus ônibus se aproximam da parada e os passageiros já saem correndo para não perder a condução. Para entrar no coletivo e às vezes tentar um assento desocupado, mas empurra e empurra na porta do veículo. Uma pesquisa do IBGE aponta que 52% dos trabalhadores levam entre 6 e 30 minutos para esse deslocamento de casa para o trabalho. Mas há quem diga que esse tempo é bem maior em alguns estados da região norte, como o Pará, mas precisamente em Belém. Muito, muito estresse. A gente passa quase 40 minutos, 50 minutos para pegar um ônibus e uma hora dessa. É estressante. Ainda mais que tem criança pequena, né? Aí a gente fica esperando, olha, aí a gente passa por lá. Ver de passar na linha certa, não, aí vai. E parar no sinal não para, aí a pessoa tem que sair correndo atrás. O estresse que todos afirmam sentir pode ser devido a uma rotina desgastante diariamente no trânsito da cidade. O estresse é um esgotamento, né? É um cansaço acentuado, um esgotamento mental, físico, emocional. Pode ser um desses fatores aí. E a pessoa que está cometida de estresse é porque passou por grandes tensões, excesso de trabalho, grandes emoções, enfim, uma série de coisas. O estudo mostra ainda que em todo o país, 7 milhões de trabalhadores levam mais de uma hora para fazer esse percurso todo dia. Mas esse famoso estresse diário pode prejudicar a saúde? Acredito que esse excesso de esgotamento nervoso, esse esgotamento que as pessoas são acometidas no dia a dia, com o tempo, faz com que essas pessoas se cansam acentuadamente. Não chega a ser um grande mal. Aquela pessoa pode recuperar através de umas férias de descanso, mas não deixa de afetar a saúde ao longo do tempo. Na região norte, calor intenso e coletivos lotados. A temperatura dentro dos ônibus fica ainda mais alta, principalmente nos horários de pico, como 7 da manhã e 6 da tarde. Dia de terça e sexta tarde não adianta você vir que você vai perder a metade do dia. Eu diria que elas procurassem algumas atividades para amenizar essa carga diária que é atribuída a eles. A Agência Nacional de Saúde Suplementar proibiu 38 operadoras de comercializar 301 planos de saúde a partir da próxima sexta-feira. O congelamento é uma punição pela demora na marcação de consultas, exames e cirurgias. Estima-se que cerca de 4 milhões de clientes dos planos não sofrerão nenhum impacto com a medida, porque o atendimento será mantido. As empresas que desrespeitarem o bloqueio de vendas poderão receber uma multa de R$ 250 mil. Em nota, a Associação Brasileira de Medicina de Grupo classificou a suspensão como ingerência e informou que deverá discutir medidas a serem adotadas. O Nazaré Notícias exibe desde segunda-feira uma série de reportagens sobre as eleições. Hoje você vai conhecer quais os meios disponíveis para acompanhar a conduta dos candidatos durante e após o pleito. Pesquisar a conduta dos candidatos em quem se pretende votar é o principal dever do eleitor. O primeiro passo é visitar o site da prefeitura, ler o diário oficial do município, do estado e também os jornais. Quando você identifica uma licitação que é lançada e um contrato publicado, você sabe que aqueles recursos públicos vão afetar diretamente a sua vida. Será que você, quando está vendo as pessoas, obras sendo executadas, tem ideia de quanto custou aquela obra, de quanto pode ter sido? Hoje Belém sofre muito em torno de uma mobilidade mínima, em torno de obras que iniciam, não acabam ou a um custo altíssimo. E muitas vezes obras sem planejamento de caráter puramente eleitoreiro. Belém hoje precisa refletir e planejar. E para isso a sociedade tem que acompanhar esse gasto público. Aqueles que não dispõem de tempo, porque trabalham e tudo mais, podem muito bem fomentar essa prática para os jovens. Jovens de 18 e 19 anos que podem atuar em cima do controle do gasto público e transformar a sua realidade. O Observatório Social de Belém propõe a mobilização das diversas organizações da sociedade para o acompanhamento da prestação dos serviços públicos, como educação, saúde e saneamento, como uma forma de fiscalizar o poder público. O Observatório estimulou, induziu uma rede, uma chamada Rede Nossa Belém, que é uma rede de entidades e de pessoas físicas, individuais, entidades coletivas, que podem acompanhar a gestão pública. Hoje nós temos o programa Cidades Sustentáveis, que é um programa de governo que foi disponibilizado para os candidatos. Quem quiser conhecer, basta acessar www.cidadesustentáveis.org.br e verificar que é um programa que nós estamos repassando aos partidos políticos para que eles possam gerir. E esse plano, esse programa de governo que está disponível, já tem assinatura de cinco pré-candidatos, que agora nós vamos chamar mais candidatos ainda, e pautar as eleições em cima de proposições. A gente não quer saber quanto foi gasto em educação, a gente quer saber se os indicadores melhoraram, se reduziu a taxa de mortalidade infantil, se diminuiu a evasão escolar, qual o número de creches que foram criadas, o número de vagas e qual o nível de satisfação da população. E fique bastante esclarecido que o candidato que tenta comprar o seu voto, o candidato que às vezes troca o voto por um proveito econômico pequeno, uma cesta básica, uma camiseta, uma dentadura, um bem que até é de pequeno valor, mas que o cidadão está precisando no momento, é um candidato que possivelmente flexibiliza os seus valores morais, porque está praticando uma corrupção eleitoral. Então, o cidadão tem que pensar que aquele que tenta comprar o seu voto, talvez não seja um bom agente político, talvez as consequências sejam muito graves, talvez seja alguém que se eleito não dê muita relevância para a melhoria de suas condições de saúde, de educação, de moradia. Esses problemas que o cidadão vivencia no dia a dia, talvez sejam muito mais importantes do que receber em um momento muito singelo, uma dentadura ou uma cesta básica. O uso de ferramentas como a internet pode contribuir para acompanhar a execução de ações lideradas pelos gestores e legisladores municipais. Não apenas a grande mídia tem o controle da informação, mas também a sociedade. A gente hoje pode filmar com o celular, disponibilizar na internet e mostrar uma realidade que poucos conhecem. Então, a tecnologia tem muito a ajudar e quebrar, muitas vezes, o controle que certos grupos econômicos poderosos mantêm em cima da informação. E para se inserir nas ações do Observatório Social, é só entrar no site www.osdebelen.org e amanhã você conhecerá as regras da campanha eleitoral deste ano. Três pessoas foram detidas ontem com mais de um milhão de reais em dinheiro no aeroporto de Carajás, no Pará. A apreensão foi realizada em operação conjunta das Polícias Civil, Militar e da Justiça Eleitoral. Segundo a Polícia Civil de Parauapebas, o dinheiro foi apreendido em três mochilas carregadas por suspeitos que haviam desembarcado em uma aeronave particular. Os suspeitos foram detidos no terminal de passageiros do aeroporto. Desde ontem, quando começou a funcionar, no início de agosto até o final de setembro, o Comitê de Corrupção Eleitoral já recebeu cerca de 1.200 denúncias no Estado do Pará, com a proximidade das eleições. O disco e denúncia funciona 24 horas por dia. Há quatro dias das eleições e com ar de 3 mil recursos que questionam registros de candidaturas pendentes de análise, o Tribunal Superior Eleitoral não pretende fazer sessões extras de julgamento esta semana. A decisão do TSE é fazer um esforço e julgar todos os processos após as eleições. O tribunal se comprometeu em concluir a análise dos casos antes da diplomação dos candidatos, que ocorre em dezembro. Com isso, muitos candidatos podem ser eleitos e não assumirem. Uma história que começou há 42 anos e que, até hoje, vem mudando a vida de crianças, jovens e adultos de Belém. Estamos falando do Movimento República de Emaús. 1970. Esta é a data onde teve início o Movimento República de Emaús em Belém. Depois de uma reunião entre Padre Bruno Sec e um grupo de jovens naquela época, as atividades em parceria não pararam mais. Depois, veio a conquista do terreno da República, as doações que se tornaram fiéis até a grande coleta. Sete anos mais tarde da criação do Emaús, a República do Pequeno Vendedor já reunia cerca de 400 meninos. Atualmente, existem dentro do Emaús cerca de 15 projetos. Nós temos, além dos projetos educativos de socialização, que é o projeto Educação de Rua a partir da Rua com Crianças e Adolescentes em Situação de Risco, nós temos também o projeto de formação profissional. Nós temos hoje o Centro de Recondicionamento de Computadores, que é manutenção e reaproveitamento mesmo de computadores, além do laboratório de informática básica e avançada. Para que as crianças e adolescentes carentes do projeto sejam beneficiadas, existe um grupo de pessoas que se dedicam à organização de todo o trabalho que cerca o grande projeto, como por exemplo, no dia da famosa coleta de Emaús. Há todo um processo que a gente inicia no início do ano e começa um processo de inscrição através de grupos que já vêm participando há anos da coleta, que também ajudam de uma forma muito substancial, através da solidariedade, se colocando à disposição no dia da coleta. O movimento estende suas ações até o bairro do Bengui, onde foi construída a Escola Cidade de Emaús. Foi criado também o Centro de Defesa da Criança e do Adolescente. A experiência educativa do projeto inspirou a proposta do programa Conquistando a Vida. Para quem está no movimento há 34 anos, sabe muito bem a finalidade de todo esse esforço em conjunto. O objetivo do projeto Emaús é a defesa da vida. Ou seja, todos esses anos, o movimento este ano está fazendo 42 anos de existência e a grande coleta há 39 anos. E sempre é em função, nós trazemos um tema cada ano para refletir com a sociedade. Cerca de 400 escolas públicas que apareceram entre as piores do país em 2007 não conseguiram melhorar a situação quatro anos depois. A maioria delas piorou nesse período. Os dados foram registrados a partir do IDEB, o Índice do Ministério da Educação, que avalia a qualidade das escolas com base em provas de português e de matemática e na proporção de alunos aprovados. Entre os colégios com os piores desempenhos, 11% tiveram nota menor em 2011. Outros 4% mantiveram o mesmo patamar. A maioria é da rede estadual de ensino. Bahia e Alagoas são os estados que mais têm escolas que não melhoraram. Uma boa novidade para quem está devendo. Já é possível renegociar dívidas pela internet através do serviço online lançado pela Serasa Experian, que permite ao devedor conhecer as condições de renegociação do débito. Mas não é para qualquer um. Aqueles que poderão usar o serviço receberão uma carta com aviso de negativação, contendo senha para acessar o site. Com o CPF e esta senha na mão, pode-se acessar o site www.serasaexperian.com.br e conhecer as condições propostas pelo credor. Caso essas condições não permitam ao devedor resolver o problema, ele poderá tentar um acordo com melhores condições. Mas cuidado! Sempre tem um esperto querendo enganar os menos atentos. Caso você receba mensagens por e-mail contendo links, telete, O único site com as informações confiáveis é o da própria Serasa Experian. Outro cuidado fundamental é fugir das propostas para limpar o nome sem pagar a dívida. A internet está cheia de golpistas oferecendo serviços deste tipo. Não confie! Até a semana que vem! O crescimento econômico do Brasil ficou em penúltimo lugar entre os países da América Latina e Caribe e perdeu apenas para o Paraguai. Os dados foram divulgados pela Comissão Econômica para a América Latina e Caribe das Nações Unidas. Segundo a Cepal, Brasil e Argentina tiveram os maiores cortes nas estimativas de crescimento em relação aos números projetados em junho. No caso brasileiro, a previsão caiu de 2,7% para 1,6%. A Argentina teve uma redução de 3,5% para 2%. A maniva é um dos principais ingredientes da produção da maniçoba. Segundo dados do Diese, este ano o produto está caro para o consumidor paraense. Tanto em supermercados como nas feiras livres da cidade, foram encontradas a maniva crua e pré-cozida com preços que variam entre 20% e 30% em relação ao auxílio do ano passado. A pesquisa mostra também que a Feira do Ver o Peso é o local onde se encontra a maniva mais em conta, comparado a outras feiras e supermercados da cidade. Os produtos que acompanham a maniçoba também tiveram aumento considerável, entre 5% e 7%. O prato simples da maniçoba já está custando R$ 6,00 pelas ruas da cidade. O PROCON diz que o ideal é o consumidor pesquisar muito bem a qualidade, validade e procedência dos produtos antes de comprar e consumir. E você acompanha ainda nesta edição o Livro Solidário Transforma Escola do Bairro do Benguí, festival de música homenageia a compositor Santareno, recital Ave Maria Paraense homenageia Nossa Senhora de Nazaré e a exposição revela a transformação de madeira e metal em obra de arte. Mais de 7 milhões de brasileiros vão votar neste domingo em urnas eletrônicas com sistema biométrico, que permite a identificação do eleitor com impressão digital. O número representa 5,5% do total dos eleitores. Os escolhidos para usar o modelo biométrico cadastraram previamente suas impressões digitais nos cartórios eleitorais de seus estados depois de receberem comunicado da Justiça Eleitoral. A Lagoas e Sergipe terão todas as urnas com sistema biométrico. Ao todo, o sistema será usado em 229 municípios de 24 estados. No Pará, Capanema e Peixe-boi contarão com o sistema. Solidariedade é o valor que norteia as atividades de uma escola do bairro do Benguí, em Belém. Por meio da ajuda das pessoas, foi possível construir um espaço de leitura que auxilia muita gente. O espaço é simples, mas acolhedor, com estantes pequenas e coloridas que para estas crianças guardam um grande tesouro, os livros. Muito mais que isso. Este jovem de 10 anos é o Juan. Está no quarto ano e procura frequentar a sala de leitura. O espaço do livro solidário acabou se transformando em um de seus lugares favoritos. Eu gosto de aprender a ler, porque aqui tem várias coisas que a gente está aprendendo agora, a gente pode usar para o dia amanhã e o futuro. Lê Edson também gosta do espaço e entende a importância dos livros. Para aprender mais, para aprender aprendizado e para poder aprender a ler conhecimento. E como estes meninos, existem outras pessoas, como a Keelyane, que aprendeu a ler aos 5 anos e não quis mais parar. Ler é bom para a criança e a gente aprende. Estes garotos têm em comum a paixão pelos livros, que é compartilhada nesta sala. Pessoais. Desculpa. Eu estava louquinha por um banho bem quente e perfumado. A biblioteca João Paulo II é um espaço onde as crianças abusam da imaginação e criam. Ela foi inaugurada há pouco tempo e todas as atividades desenvolvidas aqui buscam principalmente incentivar a leitura. As atividades são diversificadas, desde peças infantis, que eles leem o livro e eles trabalham essa leitura na sala de aula. Eles montam peças eles mesmos, ensaiam e encenam. Aí tem o dia da culminância dessa leitura. A gente faz o trabalho de apresentação. Então, eles se envolvem mesmo. E também não é só eles. Os alunos de outras escolas vêm também fazer esse trabalho aqui na escola. Inclusive, nós temos ex-alunos que querem vir para cá fazer esse trabalho. E eles vêm nos ajudar. A biblioteca atende a comunidade do Bengui. Começou a ser organizada em 2005. E o projeto recebeu o nome de livro solidário porque contou com a solidariedade de muita gente. Em 2005, nós tivemos parceria com a IOE. E aí nós ficamos recebendo esses livros, doações que eles trouxeram. E aí continuamos o trabalho de leitura com as crianças. Quando foi agora esse ano, para minha surpresa, eles vieram revitalizar a sala e fazer tudo isso que vocês estão vendo. Solidariedade que não precisa de pagamento, mas que recebeu o melhor de todos, alcançando o seu objetivo. Só uma correção. As cidades paraensas que já atualizarão e receberão o sistema de biometria são Capanema e Peixe-boi. O PROCON iniciou as operações Sírio e Dia das Crianças 2012. A fiscalização é feita em lojas, hotéis, restaurantes, aeroportos, portos, rodoviários e hidroviários e pontos turísticos de Belém e para garantir os direitos dos consumidores. Os estabelecimentos serão visitados até o próximo dia 11. Na operação Dia das Crianças, os principais alvos são os brinquedos comercializados no centro comercial e nos shoppings. A operação Sírio 2012 é voltada para os serviços mais procurados nesta época. O Festival de Música Brasileira da Fundação Carlos Gomes em Belém completa sua 27ª edição. Neste ano, o evento homenageia o compositor de Santarém, Wilson Fonseca, no seu centenário de nascimento. Foi neste clima de muitos aplausos, há apresentações do Festival de Música Brasileira do Conservatório Carlos Gomes, que depois de nove dias encerra hoje com outras apresentações. Uma apresentação com música de diversos gêneros, mas de compositores nacionais. Compositores como Vila Lobos, Guerra Peixe, Camargo Guarnieri e compositores regionais. Uma homenagem especial ao maestro Wilson Fonseca. A banda sinfônica, com 45 integrantes, a mais antiga da Fundação Carlos Gomes, mostrou ao público alunos do nível básico, técnico e bacharel afinados aos instrumentos. A importância desse festival é divulgar mais a música brasileira, já que o conservatório, como o nosso, tem como tônica, entre aspas, o foco na música tradicional europeia. Beethoven, Brahms, Chopin, Tchaikovsky. Mas esse festival vem focar mais a música brasileira. Os concertos e recitais, com participação de alunos e professores, foram para valorizar a literatura brasileira, além de homenagear o compositor Santareno Wilson Fonseca em seu centenário de nascimento. Sírio 2012. Amanhã acontece em Belém o recital Ave Maria Paraense com a cantora lírica Madalena Aliverte. O show será em homenagem à Rainha da Amazônia. Quem tem mais informações é a repórter Caroline Guimarães. Marcos, o recital já acontece há sete anos. Ideia da cantora lírica Madalena Aliverte, que está aqui ao meu lado, e vai falar um pouquinho para a gente sobre essa ideia. Madalena, como foi que surgiu a ideia do recital? Olha, desde que eu cheguei dos Estados Unidos, eu sou convidada para cantar no Sírio, aqui em Belém, no interior. E são tantas canções de louvor maravilhosas à Maria. E eu me perguntei um dia, eu disse, poxa, será que nenhum compositor erudito paraense escreveu alguma coisa? E aquilo ficou na minha cabeça. Então, eu vim nos arquivos da nossa casa e fui vendo que haviam partituras que se intitulavam Ave Maria. E aí eu fui coletando, fui pegando daqui do arquivo, fui no conservatório, fui no Museu Vicente Salles, que é da Universidade Federal do Pará. Conversei com os compositores, não é que eu conheço, e coletei mais de 15 Ave Marias. Então, ao longo desses sete anos, eu venho fazendo esse recital, me apresentando nos teatros de Belém. E, finalmente, que Nossa Senhora é maravilhosa, já tinha entrado em alguns editais, mas esse ano eu fui agraciada com o edital do Banco da Amazônia. E, então, eu consegui o apoio, juntamente com a Lei Tó Teixeira e Guilherme Paraense, e consegui captar os recursos para poder fazer desse recital um CD. E neste CD, quantas músicas tem? Quantas Ave Marias? Neste CD, as pessoas vão encontrar 11 maravilhosas Ave Marias. Então, vamos convidar o público, né? O recital vai ser no dia 4. Então, o recital vai ser no dia 4 de outubro, às 20 horas, na Igreja de Santo Alexandre. Todos estão convidados, a entrada é franca, nós teremos alguns CDs para vender lá, então, todos estão convidados. Adalena, muito obrigada e que seja um grande sucesso o recital e todo esse trabalho. É com você, Marcos. Uma exposição na capital paraense homenageia um dos maiores escultores. O artista João Pinto deixou obras por toda a cidade de Belém. São cerca de 16 esculturas em madeira e metal que fazem parte do acervo da galeria e podem ser visitadas até o final deste mês. O artista paraense João Pinto deixou como legado verdadeiras obras de arte feitas a partir de mármore, argila, cobre, bronze, alumínio e, principalmente, esculturas feitas de madeira especiais, como mogno, cerejeira, cedro e outras. Segundo Gileno Chaves, o meu marido, que faleceu em 2006 e que era crítico de arte, ele considerava o João Pinto como o maior escultor paraense de todos os tempos. Então, a importância dele para o cenário das artes no Pará reside no fato de trabalhar com a escultura na forma como ele trabalhou, que é singular e única à linguagem que ele usou. Seu trabalho de maior visibilidade foi a Quinta Berlinda, a atual, que recebe a imagem de Nossa Senhora de Nazaré. O artista usou de arte barroca misturada a mais de 3 mil folhas de ouro para decorar a berlinda. Como, chegando o sírio, chegaria a presença da obra mais importante do João circulando nas ruas da cidade? Então, nós pensamos em associar este momento à homenagem do que os 30 anos da galeria presta a todos os artistas que ajudaram a construir a galeria nesse período. Em alguns pontos importantes da cidade, pode-se observar obras feitas por João Pinto, como o busto em homenagem a Magalhães Barata, na frente da Assembleia Legislativa, a estátua que lembra a liberdade. A Galeria Elf funciona de segunda a sexta-feira a partir das 10 da manhã e fecha às 19 horas. Aos sábados, nós temos um horário um pouco diferenciado, de 10 às 14 horas, que é o horário que mais visitação acontece, porque o sábado pela manhã as pessoas não têm tantas oportunidades de passear, então um bom passeio é fazer uma visita de arte, de cultura, que faz bem para a vista, faz bem para o coração. As esculturas de João Pinto revelam a perfeição das formas delicadas femininas, além da fé que vem da mulher amazônida, peças com detalhes que valorizam os traços indígenas da nossa região. E a partir de hoje a TV Nazaré está presente em mais um município da Amazônia. Os habitantes de Tangará da Serra, no Mato Grosso, podem assistir toda a nossa programação pelo canal CES. E para quem quiser assistir as matérias do jornal de hoje, basta acessar o portal da Fundação Nazaré de Comunicação, www.fundacionazaré.com.br, ou entrar na nossa página no Facebook. Nazaré Notícias fica por aqui, nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho